O que é o meu filho? Mas que tenha treinado mais do que ele, e que tenha mais força de vontade que ele, não tem. Meu filho se treinava oito horas por dia. Ele fala que acho que não teve jogador que treinou mais que ele. O Oscar treinou muito, muito. Muita gente até questiona, muitas vezes, quando ele faz determinadas declarações na televisão, que a Cris pegava a bola para mim, eu ia duas horas antes do treino, aquelas coisas todas. Mas eu acho a testemunha mais viva de tudo isso que aconteceu. Muito focado naquilo que ele queria mesmo. Joga fora tudo que vocês têm de eletrônico e fica treinando aqui, pô. Você acha que vai cair de graça basquete na tua vida? Eu treinava com o infanto, com o juvenil e com o adulto. E chegava aí meia hora para correr na arquibancada. Não é de vez em quando não, é a vida toda. Todas as vezes que eu vim aqui, volta tudo à memória. 3-pointer! Você vê o Oscar com um ótimo toque de fora, uma tremenda entrega. O Dick, você simplesmente não pode relaxar com ele. Ele tem um ótimo tempo, vai muito além da linha de 3-pointer internacional. Oscar! Com outro 3-pointer! Souza Schmidt! É um 3! Com sete 3-pointer! E agora... A gente era campeão mundial mesmo! O povo lá gritando, sabiam o nome de todo mundo! O povo lá gritando, o urgente! O povo lá gritando, P medida que vi posso... que euды chance a escolar, que você acabou de relaxar com ele. É um 2-pointer. O povo lá gritando! O povo lá gritando, te transformar com ele.